Crescer é aprender a amarrar o cadarço dos tênis sozinho, é aprender a ler e escrever, é tirar a tabuada de letra, decorar as fórmulas de física e gabaritar o simulado. Para nós, crescer é muito mais do que isso. É estar preparado para as novas experiências e aprendizados em um lugar que irá crescer junto com você. Notem Cachoeira do Sul, do maternal ao ensino médio, na Avenida Presidente Vargas, 1958, matrículas abertas.